A nascente de um sentimento Não escolhe lugar nem momento Pra seguir em suas águas claras fluir Como o rio que nasce no fundo de mim Tua voz me tomando por dentro E a vazante do meu sofrimento E a retina não deságua mais por sofrer Se a enchente do meu pensamento é você Na regência das ruas em mim Teu amor, correnteza sem fim São fenômenos da natureza agindo em nós Teu cabelo perfumando o vento Tua voz me tomando por dentro E a vazante do meu sofrimento E a retina não deságua mais por sofrer Se a enchente do meu pensamento é você Na regência das ruas em mim Teu amor, correnteza sem fim São fenômenos da natureza agindo em nós Teu cabelo perfumando o vento São fenômenos da natureza agindo em nós